Boa tarde, eu sou Albert Dias, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santana do Paraíso e vim aqui falar de dois projetos. De minha autoria, que hoje me deixaram muito feliz por serem aprovados por unanimidade na Câmara. O primeiro deles é o 1324, que é um projeto que institui que apenas pessoas ficha limpa podem ser contratadas para cargas de confiança na Prefeitura e na Câmara. O serviço público, gente, é um serviço que tem que ser cada vez mais sanado, mais limpo. Nós precisamos extirpar essas pessoas que usam do poder público para poder construir os seus jardins privados. É o 1327, gente, é um projeto que vai dar mais transparência para as obras que o poder público vem feito. O que ele faz? Ele instaura aquele código QR, o QR Code, nas placas. E lá a pessoa com um simples tablet, com um telefone, ela aponta para lá e lá ela vai ter acesso a todas as informações de contrato, valor da obra, prazo para iniciar, prazo para terminar e os acompanhamentos que são feitos em tempo real. Muito obrigado.